O requerimento 1315 do vereador Marcelo Silva pede informações sobre a construção que está sendo feita em frente ao Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, localizado na região leste de Campinas. Já com as obras adiantadas, o barracão que aparece nesta foto seria um imóvel comercial. Seria como se fosse um mall. Então, um mall em uma área pública é totalmente contra a legislação municipal ou contra qualquer tipo de legislação federal. Ela não é permitida a construção por particular em área pública. Então, nós estamos questionando isso, sabendo se aquela área é pública ou é privada. O parlamentar lembra que o documento surgiu após indagações de pessoas da região sobre a construção. E chegaram alguns questionamentos que aquela área lá é uma área pública. Então, não se pode edificar em área pública, ainda mais algo comercial. Então, nós fizemos um requerimento para a secretária competente, perguntando se aquela área é pública ou privada. Se for privada, ok. Respeitando o plano diretor, respeitando a lei de zoneamento, você vai descobrir o que pode construir, se é permitido, o tipo de construção. Agora, se for área pública, realmente a construção é totalmente indevida e tem que ser demolida.